Salve clã, tudo bem com vocês? Um bom dia, boa tarde, boa noite Depende de quando vocês tiverem assistido esse vídeo Mas, vambora! Hoje, de madrugada, teve a atualização do Guardian Tales E entrou umas paradinhas E antes de falar da atualização, vou pedir desculpa Pra vocês que não teve vídeo ontem, que eu fiquei Juro pra vocês, tem tanta coisa pra fazer no jogo Que eu fiquei me perguntando o que que eu ia gravar Eu tava com umas coisinhas em mente, mas depois Eu fiquei pensando, mano, será que eu vou gravar isso mesmo? Ou será que eu vou gravar outra treta? Mas chega de papo, vamos lá! O que que aconteceu? O que que teve no jogo? Entrou uma nova side quest Vamos dizer assim, side quest, tipo que tava tendo com a Marin, que era atiradora E Entrou uns pacotinhos Teve correção de coisa, mas vamos O que que importa aqui, de verdade Banners Quem entrou? Entrou a Marina É Uma Uma das mais fortes Da era, ou se pá, mais forte personagem do jogo Uma das melhores Que também é DPS Entrou e entrou também A Body Que é tipo, vamos lá se é a Top tire dos personagens pra PV Mas pessoal também usa pra PVP São dois personagens São dois personagens muito bons Que não tem essa de manau Essas pedras aqui de da Awakening Tá meio salgado, mas cara Dá muito, isso aqui tipo, sei lá Semanas, meses? Tipo, bagulho é doido E entrou esse pacote aqui ó, do milão, pacotinho do milão, isso aqui ó, comprou um desse aqui, cincão, duzentão, bagulho é doido, muse, na verdade o que entrou, acho que foi esse aqui ó, de 10k, que esse aqui de 10k não tinha não, lembra que esse aqui tinha, resetou também a loja de visuais, saiu aqueles que estavam, agora vou ficar com 13 dias com esses aqui ó, porra, da Karina, talvez eu pegue, eu não sei, entrou esse aqui que são os do evento lá, são do mapa 3, entrou a Marina Piloto, que eu achei esse visual muito da hora, lembrou muito a Carol Danvers do coisa da Capitã Marvel, da horinha, entrou esse aqui da Safira, que eu achei meio paia, mas tudo bem, e entrou a Barilego, cara, eu tava, eu vi esses, eu tava vendo esses dia visual e eu vi esse aqui, eu falei, cara, que visual engraçado, velho, eu queria muito, se pau é 600 gemas, se pau eu pego, e, por fim, mais normalmente, importante, é, eventos em free to play, cara, isso aqui, ele é o seguinte, são vocês, side missions que a gente vai ter pra fazer, que a gente vai conseguir pegar recompensas aqui, que são boas, tipo, a gema, gold, pra quem tem a Marina, vai ter... As pedrinhas de awakening dela, vai ter, cara, pra mim, o mais importante aqui, além das gemas, essas pedrinhas aqui, de evolução, e gold, gold, que eu tô, tá, é, gold, tá foda, viado, gold, pra mim, tá foda, e, principalmente, essas pedrinhas aqui, eu necessito demais, gold, eu tô gastando demais, velho, ó, nos níveis mais altos aqui, dá até pra ver, cara, que a gente vai ganhar essas armas aqui, velho, que é da... da gordinha lá, da Mei, que eu falo que é a Mei do Overwatch, a gente vai ganhar a arma dela, cadê aquela? É a arma dela aqui, ó, só não entendi porque a gente vai ganhar duas, mas tudo bem. E aí, como é que você faz pra ganhar ponto? Cara, aparentemente, esse daqui, é, a gente ganha ponto fazendo praticamente tudo, tipo, eu tava fazendo, eu ganhei 300 pontos fazendo PVP. Vamos ter missões aqui, mapas aqui, ó, pra gente poder farmar, e, detalhe, tem personagens aqui que tem, é, vamos dizer assim, tem... Tem melhoria, tipo, tem mais, é, ganha mais pontos, dependendo aqui, ó, fazendo uma história, Esses personagens em específico, eles ganham um ponto, eles ganham mais pontos, aqui, ó, cadê esses aqui, ó. Cara, cadê o time que eu tô usando? É, esse aqui, ó, esse time aqui ganha mais pontos pra poder fazer as paradinhas. E tem esse modo, é, rush aqui, que eu, que eu não entendi pra que serve, ó, aqui, ó, aqui, ó, esses personagens aqui são os que tem, é, melhoria de pontuação, mas eu vi aqui, que esta senhorita parece que também tem melhoria. Se é meu turno, é, não é, não, ah, não, não, é porque é roxo, tá, vou tá aqui, Vamos até fazer uma aqui, dá pra fazer cinco entradas por dia, certo, então, simbora, coisa, véi, foi a, A branca, foi a branca, a barra, essa amarelinha foi outra, mas, deixa pra lá, vamos focar aqui no evento. Eu achei um evento fácil, mais fácil até que o outro, porque tu tem um canto certo, tu tem um canto certo pra tu poder farmar. Eu tenho um personagem forte pra tu fazer tudo, tipo aqui no meu caso, aqui, eu tô com a lupina, é mais suave. Eu, eu tenho um trabalho especial! E aí? Eu tenho um bombasso. E aí? Isso é isso. Isso, isso aí, isso aí, é, eu vou ver se eu consigo juntar a gold até o final do evento pra rodar a da Marina. Eu gostei muito do visual do personagem, achei muito bonito. E tem que formar a gold cara, tem que formar muito gold. Se for uma chave vai ter live também A gente vai aproveitar pra poder farmar Aí aqui É só vocês virem aqui Missão evento, completar Tá dando bagulhinho Tá dando os fragmentos das personagens Eu não cheguei a ver aqui Caraca, a Turfa é muita Com este evento Usar 4 mil de energia Fácil pra mim 3 mil de energia Usar 2 mil e 5, 2 mil e 50 2 mil e 500, 2 mil Tá, resultou bastante Questa de gastar energia e vão durar 13 dias, fácil de fazer Ah, complete a fase 70 Ah, tá Os fragmentos da body estão andando aqui E os fragmentos da marina estão andando no evento Suave, suave Ah, limpo estágio 4 marinas elite Ganha esse ticket Esse aqui vai ser complicado Mas vale a pena fazer por causa desses tickets Aqui que dão pra pegar o selecionável Estágio, tá Acho que tá, tá, tá Não é difícil, então Entrou bastante a venda Dá pra fazer suave Mas claro, esse aqui é o vídeo hoje Esse aqui é o vídeo bem rápido Fão só das atualizações Deve ter que ter alguma coisa Mas aí a gente vai ver pelo... Vamos ver na live mais tarde, beleza? Lembrando que... O link da... O link do canal do host lá Vai estar aqui na descrição E é isso Um grande abraço a todos E até uma próxima Fui!